Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem aí? Vamos começar mais um dia aqui, tá mostrando pra vocês os trampos. Antes de qualquer coisa aí pessoal, o canal tá crescendo aí cada dia, eu ia pedir pra vocês, ó, se não for inscrito no canal, se inscreva aí no canal, já ative as notificações e já deixe seu like, beleza? Vou começar mais um dia aqui, ó, o celtinho aqui a gente tá levantando aqui já pra poder tá ajustando algumas coisas. Ontem eu mostrei pra vocês o escapamento, ó, o escapamentinho tá feito, ó, fez a curva aqui, saiu no para-choque, já tá finalizando. Esse carro aqui, pra quem não acompanhou os outros dias, esse carro já veio montado aqui já, já veio feito algumas coisas. Então o que que a gente fez? Só encurtou as bandejas pra poder jogar as rodas pra dentro, fez os coxinhas de motor que estavam quebrados, tá? Arrumou aqui que tava furado, trocou o cárter, na traseira a gente refez a ponta de eixo, ó, certo? Refez a ponta de eixo, agora a gente tá trocando as bolas, trocando as bolas fixas, trocando medida pra fixa. Ahn, o que mais? Baixou um pouquinho mais a traseira, agora eu vou tirar uns retalhozinhos ali. Esse carro já veio assim, já cortaram as caixas, já tinham cortado aqui o assoalho, não foi a gente que fez o serviço. Então ele já veio dessa forma aí, a gente só tá ajustando algumas coisas pro cliente aí, certo? E o escapamento também que a gente refez lá na frente, beleza? Esse carro a gente foi buscar em Guarugas, foi buscar no Gui, não precisou do serviço leve trás. E agora a gente vai tá finalizando, talvez ele vai vir buscar amanhã ou ele vai pedir pra gente levar o carro de volta, certo? Mas tá finalizando, hoje já tá. Polinha aqui a gente fez rosca um tempo atrás, rosquizinho na frente e atrás. Tá dando um barulhinho no rolamento, a gente acabou de ajustar aí, vamos tá testando. Passatão aqui tá montando suspensão a ar. Kitzinho i-System. Falta pouco agora, só finalizar a parte de baixo pra descer e fazer a interna. Golzão aqui, a gente deu uma pausa hoje só, mas a gente já fez as longarinas, adiantou bastante aqui. Então subiu as longarinas na parte do agregado, fez as longarinas ali na parte do semi-eixo, aqui pra levantar o câmbio e já desmontamos pra fazer a ponta de eixo. A ponta de eixo aqui a gente vai ver se a gente consegue dar início hoje, tá? A gente tá com uma espaçate aqui um pouquinho atrasada, ó, fiz o agregado também. Então a gente vai dar continuidade aqui daqui a pouco. O chato aqui da Brasília, tá mó bagunça aqui, galera, ó. Mas hoje eu já vou tá mexendo nele, eu vou tá mostrando pra vocês. Eu vou tirar ele daqui, que eu já cortei os suportes, ó, tá tudo no jeito. Já tá tudo no esquema aqui, eu já vou tá adiantando hoje pra ver se semana que vem já libero também, já mandar embora. Eu preciso receber a Ranger do Estopim aí que tá me cobrando já tem um tempão já. Certo? Olha o seu carro aí, Estopim. Chora não. E chegou esse Golfe aqui agora, eu lembro que a gente fez alguns trampos nele. Agora, exatamente, eu não sei o que vai ser feito, mas bonito Golfe, né? Alinhadão, o Golfe GTI, com teto, ó. E aí tá ele. Vamos começar mais um vídeo, pessoal. Bom, o Celtão aqui, como tinha quebrado o suporte do motor, quando eu fiz lá o Biscar com o guincho, o motor caiu e bateu essa parte que vai aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no hidrovaco vai uma mangueirinha, tá vendo? Pra dar freio lá, né, no hidrovaco. Então, isso daqui apoiou lá numa parede de corta-fogo e quebrou o pininho que vai aqui. Aí, o que eu fiz? Arranquei fora, né, lixei aqui. Fiz rosca de um oitavo. Aí, coloquei um engate rápido desse aqui, ó. De metal, certo? Roscado, bonitinho. E agora a gente vai tá trocando só esse pedaço de mangueira pra poder tá fazendo a ligação, certo? Ao invés de ter que trocar o coletor, aí a gente economiza fazendo isso daí. Certo? Vamos ver, vai dar certo. Aí, ó. Agora deu certinho, ó. Vou pegar no carro agora pra testar. Tá vendo? Vou colocar uma mangueirinha aqui. E aqui nem tá. Agora a gente tira. Deu certinho. Só vai, só montar o carro aqui pra mandar embora. Bom, o céu tão aqui sem a mola traseira, ó como é que fica. Mas tá com o amortecedor e o batente, né? E no caso ele abaixaria até um pouco mais. Certo? Certo? Vamos montar aqui agora pra dar uma volta. Vamos montar o para-choque. Montar tudo aí. Escapizão aí. Saindo a boca no para-choque. Esse cara é doido, né? Vamos que vamos, hein? Hoje acaba. Agora sim, zeradinho. Vamos tá dando uma volta. Ver se tá o restante. Fiz escapamento. Agora ajustou a traseira. Abaixou mais a traseira. Prendeu as molas traseiras que estavam soltas. É isso aí. Tá pronto. Agora é só dar uma lavada e esperar o rotulho se mover. Olha a luta aqui pra tirar a delevação. Cheio de tudo. Exterta tudo aí. Agora exterta o conjunto inteiro, ó. Sem pegar no paralelo. Ó, não pega no paralelo. Pode jogar tudo. Aí. Exterta tudo o conjunto sem pegar no paralelo. Ó, legal, né? Agora é só pra um para-choque. Vai ser uma sete galo. Trazeria mais baixa agora. Para-choquezinho no lugar. Agora vai dar uma volta. Um pouquinho, pega mesmo. Vai. A gente estralava na reta. Agora vai dar uma volta. A diferença de um celtinho pro outro, olha lá. Olha isso. A diferença é monstruosa, olha. Olha. Aí sim. Parou de estralar. Agora é só lá vai e mandar ir embora. Show. Voltamos do almoço. Barriguinha cheia. Agora vai. O vofo aqui tá pronto, ó. Trocamos as bolsas. As bolsas eram de 2015, eu acho. Elas estavam com microfuros aqui, ó. Tá vendo? Tava bem ressecado. Tava bem ressecadinho, então teve que fazer a troca. Tava dando vazamento, tipo. Elas eram, acho, de 2015. É. 2015. Isso aí. Agora tá prontinho. Já vai embora. Vou pôr o celt ali pra lavar. Celtão também tá pronto. Acho que o cliente vem buscar só amanhã. E aí eu volto do almoço. Pô, eu vou dar uma conferida, né? Nos trampos dos meus queridos funcionários e tal. Eita, beleza. Olha que bonitinho o acabamento que o negão fez aqui. Tá a hora, né? Já comecei a olhar, olhar. Fui, rapaz, me aparece com a arruela do suporte da cabina MSS. Não é que aquele viado que foi ali e pegou as arruelas do suporte da cabina e da cabinete que foi por aqui, mano? Mano, eu vou falar pra vocês. Eu fui na Terui, aqui em Osasco, pra comprar isso daqui. Porque eu não tava achando. Depois eu consegui no desmanche. Sabe quanto que é uma arruela dessa aqui? Quanto que é uma arruela? Uma arruela dessa aqui, ó. Vai embaixo, suporte da cabine da SS. Vai tipo aqui assim, ó. A cabine da SS tem quatro suportes. Vai embaixo. Sabe quanto? Quanto que é uma arruela dessa? 52 reais. Isso, uma arruelinha dessa aqui, ó. Aí eu vou almoçar. O que que os caras faz? Pega minhas arruelas de 52 reais e coloca aqui. Olha que beleza. Isso é um funcionário prendado, né? Mas tá bom. Ficou bem acabadinho, mas infelizmente eu vou ter que pôr as outras arruelas que a gente usa aqui mesmo. Não é essa. Vou guardar porque a SS um dia vai voltar a rodar. Então tem que pôr o dedo. Certo? Foda, né? Golzão aqui, a gente deu uma pausa, mas já tá mexendo os telescópios lá dentro. E voltei o chassi aqui, ó. Chassi eu subi ele aqui. Fica mais fácil eu mexer aqui na rampa. Porque eu tive que... Como tá com o facão ainda no lugar, eu tive que abaixar um pouquinho aqui pra ele dar o final de curso certinho, tá vendo? Dos dois lados. Aí eu pus a cinta que aí fica bem travadinho. E agora eu vou começar a fazer o suporte. O suporte superior vai assim. Vê se dá pra vocês entenderem. O superior vai assim, ó. Já tem a capa certinha. E o inferior vai aqui, ó. Vão ser dois, né? Aí vai ser um do ladinho do outro. E uma interligação entre um e o outro. Certo? Vamos que vamos. Vê se semana que vem já termina esse trampo aqui. Já tá aqui muito tempo já. Retomando aí, ó. O chassi de Brasília, ó. A gente vai tá fazendo só a parte traseira mesmo. Que a dianteira eu acho pra comprar lá na gringa. E ele tá sendo reformado, né? Vai ser tudo restaurado. E a gente vai tá só fazendo a parte da suspensão traseira. Beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos na capa certinha. Montando o cilindro do Passat aqui. É fazer uma... Uma observação. Esse é o primeiro cilindro da Tebão que eu pego. Que todas as roscas dele estão entrando de boa. Sem espanar nenhuma. Sem forçar nenhuma. Tudo macia. Que eu vou falar pra você, hein, mano. Os caras lá que fazem a rosca lá no cilindro, eu vou falar pra vocês. Eles são bem... Bem embaçados. Todas as roscas aqui entraram suave. Deu um aperto suave. E eu acredito que não vai dar nem vazamento por conta disso. Agora é só montar. Aí, ó. Já montadas as conexões no cilindro já. A gente coloca o pressostato grande. Porque são dois compressores. E aí, aqui dentro, no pressostato, ele tem ligação pra duas saídas, né? Como se fosse um compressor universal. Daqueles industrial, na verdade. E ele tem... Tipo, como se fosse positivo e negativo aqui. Então a gente vai usar as duas positivas aqui. Vou estar desmontando aqui pra vocês verem. Aí eu aberto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem linha, motor. Linha, motor. Então aqui vem um fio lá da bateria. Outro fio da bateria. Aqui vai pra um compressor e aqui vai pra outro. A alimentação positiva do compressor vai passar por aqui. Entendeu? Porque se você coloca aqueles dois pressostatos cebolinha. Um desarma diferente do outro e tal. E eu prefiro trabalhar assim. E aqui o bloco V3, ó. Saídas das bolsas a gente troca os nipples. Coloca os nipples de X pra... Tá entrando a mangueira prensada. Um filtro de linha pra tá limpando aí, ó. A entrada de ar do bloco. Que é o mais importante, ó. Tá vendo aí? E a entrada de ar aqui. Aí no caso vai sair do bloco aqui a mangueira, ó. Vai tá entrando aqui. Certo? E é isso aí. A gente mandou fazer também duas mangueiras grandes que vão sair daqui, ó. Cada compressor vai entrar por um lado. Duas mangueiras grandes. Vão tá passando por trás, vai entrando lá embaixo do esteve. Que é onde vai ficar os dois compressores. Madeirinha que vai embaixo do esteve já tá aqui, ó. Aí a gente tá... Ó. Fazendo esquina aqui já. Pra poder prender na posição certinho. Certo? Aí vai os dois compressores assim, embaixo do esteve. Esteve trabalhava invertido. Agora ele vai ficar de cima pra baixo. Isso. Agora é só prender aqui, ó. Pra ir pro lugar. O bloco lá já tá no lugar. O cilindro já tá no jeito. Só prender o cilindro. Vou mostrar o bloco lá no lugar. Aí o bloco já tá fixo no lugar. Aí o cilindro vai tá encostadinho no bloco aqui. Né? Acho que a gente vai ter até que tirar isso daqui. Porque se eu colocar muito pra lá, ele vai pegar no chicote. A não ser que eu inverto aqui. Talvez é mais fácil, né? Inverter aqui a posição de chicote do V3. Aí o cilindro vai bem encostado aqui no bloco. Vai ficar certinho aí. As mangueiras do compressor vão tá saindo ali, ó. Entrando aqui. Tá dentro da caixa de step. Vamos que vamos. O cilindro tá indo embora aí. Vem pra trás. Coscou. Pera aí. Vê se vai, vai. Pera aí, vamos nos meninos ajudar. Vai ter que vir de lado. É, né? Então vai. Gata primeiro aí. Tá trabalhando aqui. Falou. Falou. Salve, 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 pessoal. Vamos finalizar aqui então. Passatão, ó. Já estão no lugar, ó. Olha que legal. Sensores da frente. Deixa eu mostrar os de trás aqui. Ó. Sensores traseiros. Olha aí. As bolsas. As mangueirinhas todas passadinhas, ó. Não dá pra ver nada. Tudo certinho. Tudo escondidinho. Tá reservado, né? Tá vendo? Dá pra ver a mangueira aí passando. Aí passa os chicotes, as mangueiras tudo aqui. Não dá nem pra ver. Tudo escondidinho. Olha lá. Sensor no lugar. Vamos colocando as rodas no carro aí pra poder tá descendo ele. Certo? Vamos descer o carro hoje, deixar ele cheio testando e amanhã é só fazer o acabamento. Se tudo der certo, a gente finaliza aí amanhã. Se ele amanhecer sem nenhum vazamento, finaliza amanhã pra ver se entrega pro cliente ou entregar na segunda-feira, né? Com teste de vazamento, tudo certinho. Tudo testadinho. Certo? É isso aí. O Passatron aqui. Passatron TSI 2010. A cor aqui é maravilhosa. Vamos que volta. Mas não acabou não. Vamos descer o carro pra mostrar pra vocês. Ele baixo. Vou mostrar o chassizão da Brasília aqui, ó. Coloquei ele na rampa, pra mim fica mais fácil de trabalhar. Aí as peças que vão tá usando. Acaba finalizando aí, ponteando elas, ó. Suporte de cima, suporte de baixo. Linha chapa de um quarto, ó. Pra vocês terem uma noção. Ó, o suporte aqui. E o outro suporte aqui. E se amanhã eu consigo pôr no lugar aí pra poder finalizar no máximo na semana que vem isso daqui. Até o final da semana que vem eu preciso tá com isso aqui pronto pra mandar embora. Olha que legal a cambagem. Tá vendo? É uns 6, 7 graus de cambagem negativa. Então, o chassizão de Brasília, igual eu tinha falado pra vocês, ó. A gente vai tá fazendo a parte traseira. Vai tá colocando as bolsas da Air Lift. Esse carro aqui é de uma Brasília. Aliás, esse chassizinho aqui é de uma Brasília que vai tá indo pra Miami. O dono dela mora lá em Miami. Então ele mesmo mandou as peças. As bolsas. E a gente vai tá fazendo a adaptação traseira, adianteira e ele faz lá. Só colocar os amorcedorzinhos com bolsa que já tem lá. É mais fácil. Certo? Então vamos que vamos. Vamos que vamos que ainda não acabou não. Tá descendo aqui o Passatão e a gente já mostra pra vocês. O Passatão aí desceu. Agora a gente vai tá virando ele pra colocar ele aqui pra fazer acabamento também. A altura é toda alta aí pra não tá aqui. O Passatão aí desceu. O Passatão aí desceu. Pertinho do C3 ali pra você falar. Só desceu o chassi amanhã a gente desce. Vamos baixar ela pra ver. Depois a gente enche. Deixa ela no N. Deixa ela no N aí. Vamos ver. Tá legal, hein? Tá legal. A traseira desceu. A traseira desceu um pouquinho mais do que ele quer, hein? Mas eu deixaria assim. Olha que bonito. A caixa tá reta. Mas o cliente quer que fique igual tá a frente, a traseira. Aí a gente vai ter que pôr um calcinho aí pra poder baixar um pouquinho menos. Mas é aí, pessoal. O que vocês acham? Não sei se vocês não estão vendo o vídeo. Eu acho que assim ficaria legal, né? Porque a roda é larga, né? A roda é larga e o pneu é alto. Tá folhido. É isso aí. Vambora agora, né? Bora. Bora que tá todo mundo cansado. Amanhã é sábado. Amanhã nós finalistas aqui. Lembrando, amanhã a gente trabalha de portão fechado. Como todos os sábados. A maioria deles, sábado passado, a gente não trabalhou. Não estava aqui. Então, no sábado a gente trabalha de portão fechado. Não tem atendimento ao público. Geralmente, pra terminar esses carros igual esse Passat aqui. Vou terminar esse. Vou terminar amanhã o chassi ali. Então, a gente trabalha de sábado só pra isso. Beleza, pessoal? Agradecer aí mais um dia. A audiência de vocês. O canal tá crescendo. Eu acho que tá até rápido demais. Pelo pouco que a gente faz aqui. Não tem muita edição. Não tem muita frescura nos vídeos. É mais vídeo de conteúdo do que a gente faz no dia a dia. Então, eu acho que tá crescendo bastante. Eu devo isso a vocês. Queria agradecer mais uma vez. E é isso aí. Quanto mais curtis tiver aí. Quanto mais inscrição tiver. Mais incentivo a gente a tá mostrando o nosso trabalho. E tá tirando as dúvidas de vocês. E é isso aí. Beleza? Não esquece de se inscrever aí no canal. Ativa as notificações. E dá o curtir aí que é muito importante pra gente. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e boa noite. E aí E aí E aí E aí Tchau.